Olá pessoal, eu vou dar esse quadro de café hoje, como eu vou estudar vocês hoje, fazer uma passada por trás e acompanhar o mesmo passo com a fita da banda, na primeira situação. Na segunda situação, eu vou fazer a mesma passada por trás, acompanhando a fita da banda de um passo, voltando com a fita de linha, martelo, comida ativa, vamos para a primeira situação, eu vou fazer uma fechada, o sorriso vai fazer o mesmo passo com a ponta, o pé da fechada, eu vou alcançar dois passos, o caminhão, o pé da fechada, um, dois, vai ficar o giro, vai jogando. Ilha de Maré Oi, faça sua reza na igreja do Bonfim, se nada não der certo, é porque não é o fim, a Ilha de Maré, 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 No jogo da capoeira tem defesa e ataque. O meu pés do Alisson, o meu mestre já dizia que no fim tudo dá certo, a Ilha de Maré, Ilha de Maré Ilha de Maré Iê, da capoeira Ilha de Maré 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 Deus te abençoe